Mas agora, nós vamos tirar a sua dúvida sobre daltonismo. Eu queria saber um pouco mais sobre daltonismo. Com certeza, o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista, vai explicar tudinho pra você. Bom dia, Dr. Claudio! Tirando suas dúvidas, oferecimento? Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se! E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta! Hoje nós vamos falar sobre daltonismo. Bom, daltonismo vem da... O nome daltonismo vem de um químico que era daltônico e estudou essa doença, chamado John Dalton. Por isso que se tornou daltonismo. Daltonismo é quando o paciente ou o ser humano, principalmente os homens, não conseguem distinguir as cores, principalmente o vermelho e o verde e seus derivados. Consequentemente, isso é uma doença genética, hereditária. Ele herdou isso de alguém da família, consequentemente ele não consegue distinguir as cores. Normalmente fica mais acinzentada, pra ele mais nublada. E você diagnostica isso no consultório com a tabela de Chihara. A grande maioria dos daltônicos percebem isso no dia a dia. Então o primeiro diagnóstico vem do próprio paciente. Doutor, eu não consigo distinguir as cores. Eu tô no carro, vou olhar o semáforo e não consigo distinguir. Eu vou tentar ler alguma coisa ou ver cores numa revista ou num jornal, eu não consigo distinguir as cores enquanto as outras pessoas distinguem. Então o daltonismo é quando o paciente não consegue distinguir as cores, principalmente o verde e o vermelho e os derivados do verde e vermelho, devido a uma alteração genética que acometeu as células chamadas cones, que estão na retina. Não tem cura, não tem como tratar o daltonismo, infelizmente. Existem lentes especiais que já estão sendo comercializadas e até alguns aplicativos nos celulares que ajudam os daltônicos. Só que essas lentes especiais, elas só vão dar resultado em lugares onde estão muito claros, principalmente no sol. Aí você consegue, às vezes, ter uma impressão do que é aquela cor, ou vermelha, ou verde, ou seus derivados. Então o daltonismo é a alteração das células cones da retina, que não tem cura. E está ligado a uma alteração genética hereditária, que é comum nos homens. 8% em média da população masculina tem daltonismo e só 0,5% das mulheres. O daltonismo, como eu disse, é uma doença hereditária, mas também tem o daltonismo que pode ocorrer depois de algumas doenças neurológicas ou de algum trauma na retina. Mas normalmente é um fator hereditário, um fator genético. Obrigado, boa semana, um abraço.